E aí galera, beleza? Hoje eu tô cansado, mas o vídeo tá muito empolgante Se você veio atrás de baguncinha, ação e adrenalina, você tá no lugar certo Muita baguncinha e muita diversão Mas aguenta aí, porque primeiro eu quero mostrar pra vocês o que eu descobri Como fazer uma base impenetrável É claro que eu não vou fazer uma base gigante Eu só vou construir uma pequenininha aqui, né, pra demonstrar Não sei como que ninguém nunca pensou nisso antes Mas digamos que isso aqui seja o interior da base Vai ser bem pequenininha mesmo, porque eu tô com preguiça de fazer uma maior Mas tá, feito a nossa base Agora que vem o toque essencial para deixar ela impenetrável Pra isso, você só precisa adicionar uma coisa nela Pronto Tua base tá totalmente indestrutível agora Não, me desculpe É que quando a gente tá cansado nem o cérebro funciona direito Então bora direto pra baguncinha que a gente ganha mais A parte ruim é que a baguncinha foi dentro da nossa base E nós estamos até agora arrumando as cagadas A nossa pode ter bastante camada, tá bem protegida Mas não adianta nada se vir um monte de cara e invadir ali Quando não tem ninguém pra defender E vocês não vão nem acreditar Mas eles invadiram a gente de madrugada Só pra pegar aqueles spawnerzinho lá da arena Você tá falando sério? É impressionante, mas se não foi por isso Eu não sei porque eles invadiram Não tava cubico na base Não tinha nenhuma forma com os spawner Era só aquela micharia lá que eu tinha deixado na arena E como não dava pra cripar Eles foram por cima, né? Tipo, com um canhão Sei lá quanto tempo os cara gastou pra passar 300 camadas de areia Só o preço da TNT já deve ter feito eles terem maior prejuízo Mas invadiram lá, conseguiram Depois quando eles estavam descendo pra baixo Explodindo o resto, acho que daí só pela zoeira Daí nesse momento a facção entrou Eu também fui ali pra ajudar E começou o PVP E PVP com trap Eu falei que ia trapar se tivesse invadindo a arena Eu não ia trapar se eu fosse PVP justo Mas os cara que estavam invadindo a arena pra zoar ali o bagulho Então eu trapo mesmo e não tô nem aí E tinha muita gente ali dentro Tanto os cara que estavam invadindo Quanto os peladinhos que ficavam vindo na arena Eu não sei quem que eles estavam ajudando Se era eu ou os inimigos Mas de qualquer forma eu fechei a arena tá Se você tentou vir ali na base e não conseguiu Foi justamente por isso Eu tirei a permissão de geral pra nós arrumar a base Mas relaxa que a arena ali vai voltar tá Eu só não garanto que eu vou pôr o spawner de novo Mesmo que seja pouca coisa Porque colocar ali dois golem Os caras já vão invadir a base inteira Zoar tudo só pra tentar pegar isso E agora se você acha que isso daí ficou barato Achou errado Porque antes mesmo da gente começar a arrumar a nossa base Nós já brotou na base dos caras Pra fazer aquela baguncinha né Tem que retribuir com a mesma moeda A ideia não era nem invadir eles Mas só fazer cair o metralhador ali em qualquer lugar Pra explodir todas as areias E fazer eles terem trabalho também Pra ver como que é bom Ai que maldade cara Como era de se esperar não demorou muito E eles já apareceram ali pra defender E daí rolou aquela treta louca Esse é aquele tipo de invasão Que você não quer invadir Então eu tava pouco me lascando pro canhão Se vai ter que carregar Se tá passando as camadas Eu só foquei em matar os carinha Em trapar E posso dizer que consegui várias vezes Inclusive Eu sou o menino das trap Eu trapo mesmo E se reclamar eu trapo de novo Eu tava no claim de vocês também E não trapou porque não conseguiu Não morri Muito menos fui trapado Pode olhar ali Meu poder sempre cheio Mas também teve hora ali Que foi por pouco Que eu passei sufoco E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os inimigos eram os mesmos, só que agora nós tinha um objetivo em comum Quem tava invadindo era com a top né, o canhão era nosso, só que quem tava dominando o buraco era eles E no começo nem tinha por que ir lá, porque tava longe pra invadir a base A base tem mais de 200 camadas, então não tinha pressa A gente foi atirando, a gente foi dominando embaixo do canhão com aquelas trapzinhas safe né Eu até gastei umas teias ali e deu bom cara, trapzinha é bom, mas trapzinha com teia é uma delícia Começou a fight! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, can't you see, just like guys Look out, here comes the Spider-Man Trapei vários caras normal ali também, sim Só que o problema é que aí você só vai matar o cara quando acabar as cap dele Ou quando acabar metade da armadura, pra você matar com o efeito da cap Então consequentemente você lucra pouca coisa, porque quebra, ele come todas as cap Agora com a teia, cara, é lucro garantido, porque a cap buga e você mata o cara com todas as cap A armadura completa Por isso que eu fiquei tirando o PVP só ali pertinho, pra ver se alguém vacilava Pra derrubar na trap, pra depois matar o cara e lucrar tudo E deu certo, a gente dominou ali embaixo, só que ainda tinha muito cara dentro do buraco E aí pra tirar eles do buraco eu tive duas ideias Primeiro, arco com repulsão Lembra aquele arco que eu tinha feito pra tirar o PVP na arena? Então, eu fui dentro do buraco e meti a flechada e o cara voava lá dentro da trap direto Só que aí infelizmente eu perdi esse arco Sim, puxou tanto cara em mim, mas tanto cara Não teve o que fazer, ninguém é de ferro, uma hora ou outra você tem que morrer também Acontece, mas foi graças a isso que eu tive uma outra ideia Eu pensei, e se eu tirar o delay do canhão pra fazer ele explodir ali bem na boca? Eu medi a distância correta, calculei tudo Pra que quando a TNT explodisse, jogasse todo mundo que tava lá direto na nossa trap O miserável é um gênio! Se não caísse na trap, pelo menos a gente ia tirar eles do buraco pra conseguir dominar a situação lá E cara, o arco era bom, mas essa ideia era muito melhor Com uma explosão você fazia todo mundo voar, literalmente O canhão tava meio baixo, então não chegou a matar ninguém de queda Mas mesmo assim, deu pra derrubar todo mundo, era até divertido Eu como sempre né, era a isca porque todo mundo gosta de focar o nerdstone Então é só ir lá, atrair todo mundo, mete um tiro e derruba geral É hilário, mas funciona Primeiro a gente tirou um tanto de gente que tinha lá do buraco Depois foi lá em peso pra tentar dominar no PVP Só que eles estavam em mais cara, não foi uma tarefa fácil E já tava quase sendo invadido a base Então a gente tinha que dominar de uma forma ou de outra Teve uma hora que a gente até fez uma trégua ali pra invadir junto na paz de boa Só que não deu certo Primeira piscada que eu dei, já tinha um cara ali pra me pegar desprevenido Mas o cara me gritou de afiação 6, sei lá o que ele fez Me matou muito rápido E foi aí que a trégua acabou Eu peguei mais armadura Logo entrou na base Gastei meus preciosos lançadores pra explodir os baús Mas infelizmente não peguei nada no primeiro Explodi o segundo Quando eu ia pegar os itens já tinha um rato ali pra rapar tudo Se esse merda tivesse aqui na frente agora Na moral Mas ainda não acabou Tinha muito baú lá pra cima E depois que acabou os baús também tinha muito PVP Nossa PVP é o que não faltou hoje? Teve de todo tipo Em todo lugar E agora pra fechar né, vamos fazer uma coisa diferente Entretenimento Só que dessa vez eu não sei quantas caixas eu vou comprar Eu vou comprar de uma em uma Se der sorte eu compro outra Se der azar eu paro É assim que vai funcionar Vamos tentar ganhar algum Cripo Vixi Fazer mais vídeos assim desse estilo com muita ação E PVP frenético E é nóis, tamo junto Muito obrigado por assistir até o final E valeu, falou nóis Tchau 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 Tchau